Bom dia, meu povo. Que a paz, seu Jesus, o amor de Deus esteja com tudo e com todos permaneçam. Então, gente, hoje eu tô fazendo a faxina aqui no meu veinho aqui, ó, dando a limpada nele, que tá precisando de uma faxina boa, né? Aqui, gente, meu fogãozinho de 1.600 e bolinho, mas pensa num fogãozinho bom. Então, gente, fazendo aqui a limpeza, né? Graças a Deus já limpei ele. Fazer uma faxina aqui, ó, limpar esse chão meu aqui. Ó como que tá tudo sujo, tudo embaçado. Fazer uma limpeza hoje boa aqui. Ó a minha pia ali, como é que tá? Ô, glória só. Deus é bom, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Já, já organiza tudo. Meu filho vai limpar ali o vitrô pra mim. É assim, gente. Aqui por baixo, gente, limpa tudo. Mas lá em cima, assim, ó, ele quem limpa. Ó, gente, esse teto assim, isso aqui foi infiltração, tá? Minha casa recebeu muita infiltração, ó. Lá em cima, escuro, não limpa. Foi da infiltração, muitos anos de infiltração. Recebeu muita infiltração, minha casa. Gente, recebeu muito. Ah, mas por que você não arrumou? Arrumou tanto, gastei tanto dinheiro, tanto dinheiro com impermeabilizante, manta asfáltica. Olha, meus armários, acabou tudo. Minha geladeira, enfeijou tudo. Ó o meu cantinho aqui que eu fico, aqui que vocês veem, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui as relíquias do meu esposo, os relógios dele. Né? Aqui a nossa mesa abençoada. Nosso cantinho da bênção, da vitória. Então, aí eu vou fazer uma limpeza aqui hoje. Dar uma faxinada aqui, ó. Meu armário quebrou tudo. Mas foi chuva, gente. Chuva, chuva, chuva. Muita água, muita infiltração. Muita, gente, ó. Ó. Muitos anos. Mas aí, graças a Deus, Deus preparou. Meu filho construiu lá em cima. Que eu ia pra um telhado. Porque eu não tinha mais o que fazer. Aí agora, tem um ano e pouco, meu irmão falou pra mim que ele é pedreiro. Tinha que ficar mais de um ano, dois anos, pras paredes secar tudo. Isso aqui, gente, era tudo escuro, manchado. Aí a gente arrumava o teto. Quando pensava que não manchava tudo. Caía tudo. Rebentava tudo. Cava horrível, horrível. Aí, ó. Ó as manchas de água, gente. Ó pra vocês verem. Que eu não tô mentindo. Isso aqui eu sofri bastante. Tinha que comprar plástico. Aquele plástico preto. Pra colocar por cima dos armários. Assim mesmo, gente. Quebrou, comeu, acabou com tudo. Eu ia comprar. Meu irmão falou, não adianta comprar. Não adianta comprar. Ó aqui, ó. Esse aqui a gente já deu uma arrumadinha. Olha como fica bonitinho. Mas esse aqui tava, gente. Esse aqui é o quarto. Que era do meu cílio. Ó. Esse aqui a gente já deu uma arrumadinha. Só falta pintar. Então, que esse aqui pegou a infiltração mais forte ainda. Ali, gente, ó. Ali é minhas máquinas. Meu cantinho da costura. Né? Minha overlock. Semi-industrial. Aqui a minha... A minha zigue-zague. Aqui as calcinhas. Ó o tanto que tem aqui pra costurar. Pra overlocar. Gente, aqui, ó. Ô, meu Deus. Aqui a minha cama da bagunça. Eu quero ver onde tem um quarto de costureira. Ô, arrumadinho. Meu Deus, tem misericórdia. Não, gente. Pior que eu sei onde tá tudo aqui, viu? O seu não tem tudo aqui. Ó aqui, aqui meus panos de pratos. Né? Que é pra entregar. Que a mulher vem buscar. Aí já tá tudo prontinho aqui, ó. Né? Tá aí. Prontinho. Elástico. Calcinha. Pan de prato aqui pintado. Pra fazer os trabalhos. É assim, gente. Aqui é... Minha vida é essa, tá? É assim. Deus quiser. Logo eu vou reformar a minha casa. Vou mostrar pra vocês como ficou bonitinha. Aqui é, ó. Aqui é fralda. Tá? Porque eu também pinto fralda. Fralda. Eu também faço fralda. O que aparece a gente faz, né? Aqui. Olha aqui. Gente do céu. Aqui, ó. Meus amores. É pra fazer ainda, ó. É agasalho. Da minhas neta, ó. É pra fazer. Eu tinha pedido o moço que viesse trocar a faca da minha overlock. Ele veio trocar. E agora, ó. Vou terminar. É brusa das minhas netas. Olha aqui. Olha aqui. Tecido pra... Pra fazer ainda. Não é, gente? É assim, né? Ó. E pinta pano de prato. E corta calcinha. E a gente vai fazendo de tudo um pouco, né? Para a glória de Deus. De tudo de quem a gente faz. Para a glória de Deus. Deus nos deu esse dom aí. Pra gente trabalhar pra não ficar parada, né? O negócio ficar parado não dá certo, não. E aqui, olha. Bocado de potinho de papinha. Que tá juntando aí pra minha nora. Que é da minha neta. Pra ir pra... Pra escolinha. Pra fazer trabalho na escolinha. Então, é isso aí, gente. Ó. Essa parede aqui, ó. Já foi reformada. Mas vocês estão vendo? Essa parede aqui pega a umidade do chuveiro. Nossa, a gente apanhou tanto impermeabilizante aí, gente. Mas não tem jeito. Ficou toda bonitinha, gente. Lisinha, lisinha. Ó como que já tá. Caindo tudo de novo. Mas o teto, glória a Deus. Olha que bonito. Ai, Jesus amado. Me ajuda a arrumar minha casa inteira. Inteira, meu pai. Bíblia diz que quem tem promessa de Deus, descansa. E as paredes vão estar branquinhas. Só precisando da tinta. Se Deus quiser. Então, é isso, gente. Aqui é a minha casa. Aqui é o armário onde eu ponho minhas compras. É um tipo de dispensa. Minhas panelinhas pequenininhas. Ó o tamanho das panelinhas. Isso aqui é as panelinhas de Natal. Dia novo, do dia dos filhos vim. Eu que falei pra minha mãe que eu ia vender tudo minhas panelas. Não queria... Ou ia vender, não. Ia doar. Não queria mais panelas. Minha mãe falou assim, não. Você vai comprar, é maior. E olha aí. Então, gente. Bora pra faxina. Vamos terminar aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês. Tenha um bom dia na paz, Senhor Jesus. Viu? Que Deus abençoe vocês tudo aí. Bora trabalhar, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.